Ah, oi, Estelar, então você já tá melhorzinha, meu neném. Ai, eu sou melhor. Mas por que, Sonic? O quê? Você não acreditou em mim? Eu acreditei sim, Estelar. Como assim eu não acreditei em você? Você não acreditou. Eu falei que a Supergirl não era a Supergirl, na verdade. Calma, você falou só depois da batalha. Calma, eu não sei. Mas você ficou lá de gracinha com ela. Ué, mas você que quis me apostar. Você apostou o seu amor. Você que estava errada. Tá bom. Você apostou com ela que quem vencesse ficaria comigo? Eu nunca fiz isso com você. Eu quase fiz lá na batalha de rap, mas eu achei ridículo e eu não quis fazer mais. Tá bom. Mas... Mas eu queria que você tivesse ficado mais do meu lado. Mas olha... Eu fui lutar sozinha. Lutei sozinha com ela. Mas não era uma batalha entre você e ela. Eu fiquei aqui em casa de boa, na minha lareira, pegando um arzinho. Ah, mas você viu que eu estava toda sangrando, toda machucada? E você, em vez de... Você não serve pra nada. Você só sabe o quê? Correr? Nem pra dar um soco que você não conseguiu dar direito? Mas você tá nervosa. Mas você tá nervosa. Olha, meu amor. Calma, você tá nervosa. É claro que eu tenho poderes muito bons e tal. E força e tal. Sei não. Você nem pra me ajudar direito. E agora? Eu vou ficar sozinha? Mulher indefesa? Cadê o meu macho pra defender-me? Oh, ele é estelar. Oh, ele é estelar. Me desculpe. É que eu tô ficando velho. Oh, pra mim, oh. Como é que eu tô velho. Oh, como é que eu tô velho. Estelar, não. Fica assim, estelar. Eu pensei que você poderia ser o meu homem. Mas eu sou estelar. Tá bom. Eu tô sim. Você quer... Você quer o quê? É que eu... Mostre o meu poder total? Quero ver como é o Sonic mais rápido, o mais veloz de todos e o mais forte também. Aquele que defende a estelar de todos. Tá bom. E, lógico, com ela também. Ah, vou invocar meu tio! Venha, super! Beleza! Agora eu vou ver o verdadeiro poder. Agora sim, estelar. Você vai ver o verdadeiro poder. Ah, eu quero saber. Que coisa legal. Agora eu sou o Super Sonic amarelo. Tá vendo? Você ficou muito brioso aos seus olhos. Parece de ouro. Pois é. Fez uma barulheira danada. Mas agora eu sou muito mais poderoso e eu posso acabar com o que eu quiser, estelar. Ai! Ai, essa doeu. Foi só um penteleco pra você ter uma noção. Hum, gostei disso, viu? É. Gostou? Gostou pra caramba. E aí? Como você quer que eu te mostre meu poder? Sabe uma coisa que eu faço? Hum. Olha só pras minhas traseiras. Você consegue pular alto? Ah. 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 Que doiseira! Ah. Ah. Vai ser melhor do que o outro. Ah. Ah. Eu sou a Raposa. O Ouriço mais forte. E mais rápido do mundo. Ah. Eu sou o Ouriço mais rápido do mundo. Que da hora, gostei pra caramba! Ainda bem que você gostou, e agora? Você vai continuar ficando irritadinha? Por quê? Por causa daquela coisa que aconteceu? Não, amor, desculpa! Agora você me perdoa, é na Estela! Desculpa, você me perdoa? Perdoa, perdoa! Dá um beijinho! Olha, mas é o seguinte... Vai fazer pão? Você precisa comer muito, né? Agora vai ter pãozinho! Delícia, delícia, delícia! Olha a velocidade que eu consigo pegar pão Estela! Eu agora sou o Super Sonic! Calma, calma! Ótimo! 10 pães! Tem mais aqui, ó! Toma! Não quero mais isso! Hum! Delícia, delícia, delícia! Gostei! Dá pra fazer muito rápido tudo! O que mais você consegue fazer rápido? Correr rápido! Olha! Com a velocidade da luz! Você consegue saltar aquele... Ali, ó! Aquela casa! Que doideira! Oh! Amei! Ah! 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 Eu subo aonde você quiser Estela! É o melhor de parkour! Consegue! Ah! 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 Eita! Não é resistente ainda? Só! Eu não devo dano de queda! Ah! Que doideira! Ah! Amei! Amei! Você é o meu amor! Eu gostei! Obrigado, Estelar! Obrigado! Pelo menos agora você me admira! Agora eu me sinto... protegida! Ainda bem! Atrás de você! Metal Sonic! Olá, Sonic! Eu escutei uma barulheira danada e um raio de energia luminosa por aqui! O que você fez? Você invocou o Super! Sim, eu invoquei! Para mostrar para minha pichuca! Como que eu sou poderosa? Você está de sacanagem que você invocou tamanho poder e tamanha energia só para provar que é forte! Eita! Não! Eu fiz isso! Eu fiz isso mesmo! Você é um imbecil! Agora, infelizmente, eu vou ter que te punir! Ah! Ah! Para! Para, Metal Sonic! Eu vou acabar com você, Sonic! Estelar me ajuda a bater nele! Eu sou muito mais forte! Você não vai acabar com o meu amor! Eu sou muito mais forte do que você, Metal Sonic! Porque eu invoquei o Super! Toma! Estou infeliz! Você vai conseguir! Toma, Metal Sonic! Você não faz nada mais do que coça desde mim! Seu imbecil idiota! Toma! Toma! Você não vai conseguir! Ah! Eu tenho Super Força! Eu tenho Super Força! Eu tenho Super Força! Mandei! Ah! Acabei de me! Uhul! Aê! Consegui você derrotar! Pronto! Eu peço! Foi o melhor! Ah! Beleza! Eu agora sou Super Sonic! Mas agora, Estelar! Eu posso virar o Super Sonic quando eu quiser! Mas agora eu quero voltar a ser mim mesmo! Ah! Ah! Beleza! Agora eu sou Sonic normal! E aí, amor! Gostou? Amei! Você conseguiu derrotar! Você bateu muito mais nele do que eu estava vendo! Ah! Loucura! Sim! E... Então é isso! É... Eu espero que tenham gostado do meu ti! Você é demais! Ah! Que legal! Vamos voltar para casa, Pichuca! E comer os nossos pães! Ok! Vamos comer todos esses pães deliciosos e ficar fortes! No, 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 no